Vida de modelo não é fácil. Tem que fazer cabelo, maquiagem, passar horas se arrumando, pra depois passar mais tempo ainda nas poses. Como cansa ser bonita, né? Já nasci bonita. A história é bonita. É, e agora que eu sou bonita mesmo. Dona Severina, que tem 89 anos, é uma das gatinhas da terceira idade, que nessa quarta-feira viraram modelos no ensaio fotográfico promovido pelo Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade. Essa ação aí foi em comemoração ao Dia da Mulher. As gatinhas, que fazem parte do grupo de convivência Vida Plena, se soltaram, viu? Dona Severina mesmo se emperiquitou toda, sem esquecer dos colares e das pulseiras, é claro, né? Eu não gosto de batom, não. Mas assim mesmo, botei um batãozinho pra melhorar as coisas, né? Agora, os brincos, as pulseiras, meu filho, eu boto três, quatro de uma vez. A cada passo da produção pra fotografia, elas iam entrando no mundo que talvez só conheciam a imaginação. Realizando de um sonho de criança, que talvez nem esperassem realizar. O fato é que elas estavam mesmo se achando, viu? Não tem idade pra ser bonita? Tem não. Qualquer pessoa pode ser bonita? Pode, se ajeitando, se arrumando, fazendo maquilagem, se perfumando, andando bem arrumada. Legal. As fotos tiradas nessa quarta vão virar como uma exposição. Elas fizeram pose, se olharam no espelho, colocaram maquiagem. Tem brinco, pulseira, tudo quanto é adereço. Mas a real beleza dessas fotos aqui não tá em nada disso. Tá nelas mesmo. Nesses rostos aqui tem as marcas de uma vida plena, repleta de fantasias, de aventuras, de sonhos. Essa é a foto que vale a pena. E elas são modelos de uma vida que não acaba na terceiridade, né? Isso aí. A exposição é só em maio, mas elas aproveitaram e muito esse dia de princesa. Tá tirando as fotos hoje, mas aí pra festa da família, que é em maio, nós vamos fazer uma grande exposição. Então elas tão tirando a foto, elas tão tendo esse momento maravilhoso. E em maio, com a festa da família, elas vão poder ver o seu retrato. A gente tá se pedindo, né? A cara dela, não tem? Agora. Aí, tô aqui.